Tu me goias, bueh Minha mão golé Beleza rara Olho o score de café Corpo no ponto de trânsito Sei que paras Eis a minha bebe Quando passas me doibue doibue Por isso fica não complica A cabeça desse nigga comigo do lado Não vai precisar de um outro nigga O que eu mais quero é te dar amor Querida tu podes confiar em mim Terás mil noites de amor comigo Tu fazes filmes quando me vejo com outra girl Mas tu és uma girl que também curto com girls Mostrar lealdade serei todo teu Eu não quero saber do teu passado Eles dizem que é bandido Eles dizem que é fingida Eu não ligo o que eles dizem Dizem que só parto os braços Uma noite e mais nada Oh yeah Dizem que já sabe consigo mas eu não quero saber Tudo o que eles dizem Tudo aqui sai dali Eu te quero mesmo assim Tu me agulhas Te quero próximo Te quero próximo Mais próximo que nem a UNITEL Eu te quero toda para mim Mas tu não vejo que eu sou tudo teu Baby sou tudo teu São todo teu 100% teu 100% teu Eles dizem que é bandido Eles dizem que é fingida Eles dizem que é fingida Eu não ligo o que eles dizem Dizem que só parto os braços Uma noite e mais nada Oh yeah Dizem que já sabe consigo mas eu não quero saber Tudo o que eles dizem Tudo aqui sai dali Eu te quero mesmo assim Tu me agulhas Contra eles duvido Não dou ouvidos Não faz sentido No no És tu quem quero Serei sincero Eu te preciso aqui comigo Tu me agulhas 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 Eis a minha bebe Tu me agulhas Tudo irei fazer para não tirar azul Bé Tu me agulhas 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 Nós temos algo em comum Isso é próprio Não quero ser apenas um Quero ser um próprio Vejo uma estrela na frente Mesmo sem telescópio Dizem que és bandida, quem me disse não liga logo Te quero na minha vida, não é na mira, por isso me foco Não quero a maioria, só o tipo de ninguém que se contenta com pouco Não sinto medo de amar, então gaste risco És a número um da minha lista Trata as curvas no teu corpo O que eu mais quero é acelerar nessa pista Tu me conheces bem Tu me conheces bem Essa é a minha bebe Tu me conheces bem, tudo irei fazer para não terás o pé Tu me conheces bem 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 E aí